Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que se eu consigo Eu levo flores, sou de cantores e ela ama o fim Se der minha hora, presquisa e mora, mas ela me impede De jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de viver tão ruim Fiquei Falando, ela é inevitável, eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga, essas pretinhas, toda imperipitadinha Veio um poteletezinha na pegada pra ser Nem a simplicidade, que é difícil se ver E a sagacidade, que é difícil se ver É de falar baixinho, gostar de um galo carinho Quando vai tomar um rumo, aproveitar de sante A gente se combina, a gente tem tudo a ver Cê cruza no destino, eu já não sei te dizer A vida é conhecido, através de um conhecido Ela é prima de um amigo, meu tropeiro, olê Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que se eu consigo Eu levo flores, sou de cantores e ela ama o fim Se der minha hora, eu preciso ir embora Mas ela me mede De jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir E quem me envolve não? E ela quer 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 quer? E ela quer, 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 quer Ela ama por mim Se é melhor Precisa ir embora Vai que ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz De amor De ti Fiquei envolvido Não Não, não Não, não Não vou mentir Em boludão